Item 20, processo 48.535.58.2009.89, alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Amandino, otorgada a empresa Adequagro, vale do Ivinhema, limitada, por meio da resolução autorizativa 1977-2009, localizada no município de Ivinhema, no estado do Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor André Pepidoni. Senhores retores, vou fazer um resumo do relatório. A UTE Amandino é uma UTE com 40 megawatts de capacidade instalada, que visa a produção independente, e no ato original, que foi a resolução autorizativa 1977, havia a previsão de entrada em operação comercial em maio de 2013. Entretanto, em abril de 2012, o empreendedor solicitou a postergação dessa data para junho de 2013, ou seja, dois meses adiante, e apresentou um novo cronograma de marcos. O pleito foi avaliado pela SCG, que não encontrou objeção em ser acolhido, e a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa, apresentando um novo cronograma, e a referendou ao relatório. Procuradoria. Por não haver questão jurídica relevante, a Procuradoria apenas vistou a resolução. Aqui, senhores diretores, trata-se de uma usina que não é concessão de serviço público, não faz uso de UBP, e também não possui contratos de vendas no ambiente de contratação regulada. Foi feita a análise aqui do histórico da interessada, não identificou-se pendências. Cabe pontuar aqui que a empresa, a superintendência de fiscalização da geração, com base nos relatórios mensais de progresso, atesta que a usina está sendo implantada com diligência, e que o novo cronograma apresentado pelo empreendedor, ele é factível. Passo, então, a leitura do dispositivo de voto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.35.58.2009, dígito 89, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com o objetivo de alterar o cronograma de implantação da UTE Amandinha, localizada no município de Viema, no estado do Mato Grosso do Sul, otorgada a empresa Adequagro Vale do Viema Limitada, por meio da resolução 1977-2009. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela emissão de resolução para alterar o cronograma da implantação da UTE Amandinha, localizada no município de Viema, no estado do Mato Grosso do Sul.